Alô, amigo! Sapeca, moleque! Vem a família Ibeirana! Vem a família Zovec Rosa! Uma nova estrela esteja a brilhar! Estou aqui e estou indo para a dor E pode ser a moça A cura para o poder está aqui Glória! Seu Espírito é santo Imperiano com esperança Vai haver um fim no fim Hoje, estou indo à toa E hoje se aborra A cura para o poder está aqui Glória! Glória! Seu Espírito é santo Imperiano com esperança Vai haver um fim no fim Novos de fúmulas penares Construirão os pilares do futuro da nação E apesar dos pesares Juntaram portas em coração Quero viver Resfriar Sem todas as coisas Tenho abençoado Clamo ao sonho Com o coração Duvai a dor e devoção Vai ser uma grande festa Entra na floresta E ver meu sonho se realizar A cura para o sonho vai encontrar Vai ser Vai ser Vai ser uma grande festa Entra na floresta E ver meu sonho se realizar A cura para o sonho vai encontrar Vai ser Vai ser O som da liberdade O O O O O O O O O A medicina abraçou Balança, saia a boireta Balança e desagradar O delito, o pé e a sirena Vou perder o seu tambaço Espantado, olhado, eu sigo na fé Pegue-me na avenida, pegue ao que Deus quiser Com coroada, confidencia de mistério Com muito prazer Solou o inferno hoje, hoje E sorriso a boa E hoje se a boa A cura para o bonitário Aqui, glória, glória É o espírito exato Que a tua esperança Vai até o fim O que faz o futuro da O que faz o futuro da A vida, tudo dá a cortar Em cora, meu casa Vem cora, meu casa Não tem pra ser, mas é uma grande diversa E outra namorada, vivendo os todos de realizar A cura confundida é recortar Tanto, o imperioso é esperança Vai até o fim de hoje Estou indo à toa Que notícia boa A cura para o mundo está aqui A minha vitória Glória ao Espírito mais santo Iberiano com esperança Vai até o fim Ovos de fortuna, as plenárias Ouviram os pilares do futuro da nação E apesar dos pesares Juntaram forças Em coração Eu quero viver Respirar Respirar Em outras cores Me abençoar Ouviram os pilares do futuro da nação Ouviram os pilares do futuro da nação E ouviram os pilares do futuro da nação 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 Muito obrigado família Tamo junto